Tem hora que nós temos reações, o animal da reação, a gente vai arreia, quer andar nele E ele apresenta algumas reações, de pular, de sair embuchado, de não sair obedecendo É um simples detalhe de muitas vezes a gente não preparar o cavalo para a gente montar O que é preparar o cavalo? Isso daqui, dar uma guia nele, dar uma desestressada nele, uma acalmada Isso daqui, eu estou preparando o cavalo que eu vou montar daqui a pouco Então, ao invés de eu montar num cavalo que não está pronto, não está aquecido, não está nem um pouco preparado Eu venho aqui e preparo, ele deu uma desembuchadinha nele, põe ele um pouquinho na guia para cada lado Peço para ele, é a mesma coisa, é a mesma coisa de eu sair de dentro de casa e querer ir caminhar Correr, sem me preparar, sem fazer nada Quer dizer, eu não tenho condicionamento físico para isso, eu não estou psicologicamente pronto Eu não estou com o meu psicológico pronto, eu não estou com o meu corpo pronto, meu físico Então isso daqui, eu vou trazendo o animal para mim, vou desestressando ele, vou acalmando ele Para a hora que eu quiser montar nele, ele já vai estar mais calmo Você vai ver que não precisa de muita coisa não São coisas bem simples, né? Olha, já está mais calmo, mais tranquilo O que eu vou fazer? Vou pedir para ela afastar, vamos ver se ela afasta Está vendo a dificuldade para afastar? Olha como ela arrasta a mão para afastar Quer dizer, um animal desse arrastando a mão do jeito que ela está aqui Ela está me apresentando que ela está com uma dificuldade nas paletas Eu sei que o meu animal já está com uma dificuldade nessa região aqui Então o que eu tenho que fazer é o que? Eu tenho que trabalhar essa região Então o que eu tenho que fazer é o que eu tenho que fazer?